Música Começou na última quarta-feira, dia 6 de junho, a 103ª Festa Junina de Votorantim, a maior festa do estado de São Paulo. A abertura contou com o show da dupla Zé Neto e Cristiano e, claro, a TV Regional, pelo terceiro ano, realiza a cobertura da festa. O estande está bem movimentado, com muitas atrações e prêmios. Na sexta-feira, aconteceu a gravação do programa Entre Nós. No sábado, as crianças se divertiram com pintura em quadrinhos. Teve também maquiagem e penteados com a Beth Scatola. A festa junina vai até o dia 1º de julho e tem atrações para toda a família. Além de shows, tem brinquedos e muita comida boa. Para mais detalhes, você acompanha aqui, na nossa programação. Tchau! 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 Tchau!